Olá, pessoal! Bem-vindos à nossa terceira etapa, como lubrificar a máquina, ok? Então, na segunda etapa foi a parte do meio da máquina, né? A engrenagem ali embaixo. Agora, nós vamos fazer a parte do pedal, que é a parte da dúvida da Márcia, ok? Então, o seguinte, como das outras partes, eu limpei tudo, certo? Primeiro com o pincel, depois com o pano seco e no final com o pano em algodão. Fiz tudo, 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 tá? Ó, lubrifiquei tudo. Limpei primeiro, né? Tudo, tudo aqui nas engrenagens, na roda, tudo, tudo, tá bom? Tudo eu fiz, certo? Lembrando o seguinte, na primeira parte eu expliquei. Eu lubrifico a minha máquina a cada 15 dias. Porém, quem trabalha muito, muito, eu aconselho semanalmente. Na época que eu bordava muito, muito, muito pra fora, eu era semanalmente. Quem borda pouco, pelo menos uma vez ao mês ou a cada dois meses, mas é necessário fazer, tá bom? Porque a máquina, ela não pode ficar seca, extremamente seca. Então, vamos lá pro pedal. Lembrando, ó, vou rodar aqui, ó. Ela vai rodar ali o pedal, tá vendo? Então, eu vou lubrificar aonde movimenta, ó. Vou colocar aqui, certo? Aqui assim, olha aqui, ó. Aqui tem uma articulação. Onde que tem a articulação, tá bom? Aqui, aqui, certo? O Marcel, o seguinte, se a tua máquina, ela estiver o pedal muito seco, muito rígido, duro mesmo, de movimentar, pesado. Então, daí, no momento, tu possas até usar esse desengripante, tá bom? Pra ela coisa... Depois, tu vai mantendo com óleo, mas faz uma bela dura, uma limpeza, certo? Agora, tão vendo? Eu lubrifiquei. Essa é a parte ainda mais fácil. Eu vou pedalar. Todo o trabalho que nós fizermos na máquina lubrificar, nós temos que pedalar, certo? Ó. Vou colocar meu pé um só. Ok? Então, todo o trabalho a gente lubrifica, certo? E pedala. Olha aqui, ó. Para, pedala mais um pouco. Automaticamente, se eu lubrifico tudo de uma vez, no final, eu já movimento toda a engrenagem, certo? Ó, nem sempre eu preciso lubrifico toda, desço a máquina e pedalo. Daí, já pega toda a engrenagem. A de cima, a do meio e a aqui do pedal, ó. Olha aqui, ó. Vou parar e vocês escutam só o movimento suave dela, quer ver, ó? Ó. Vai dando o movimento suave. Ó. Porque ela tá lubrificada, tá bom? Então, aqui está nosso trabalho da semana, que é lubrificação de máquina, ok? Um beijo pra vocês. Obrigada por estarem se inscrevendo e seguindo. Obrigada aos que estão retornando ao meu canal, aos likes. E aí, é isso daí. Procuro poder ser útil no que eu faço pra passar pra vocês aqui, que é no canal. Quem tiver alguma ideia e quiser, faça nos comentários. E eu podendo, se sabendo como fazer, eu faço um vídeo. Tá bom? É bom. Esse feedback é necessário pra saber o que é que está ocorrendo. E, mais uma coisa, quem normalmente, lá na aba comunidade, eu posto as fotos, tá? Eu vou postar as fotos agora da máquina. Quem quiser e puder, vai lá. E se não souber chegar na aba da comunidade, me perguntam, tá bem? Um beijo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até.